Música Na primeira sessão extraordinária desta quinta-feira, foi aprovado o projeto que estabelece no calendário oficial do Estado do Rio, o dia 19 de maio, como dia estadual em homenagem às vítimas da Covid-19. O projeto dos deputados Alexandre Kinnoploch e Vandro Família segue para a sanção do governador. O Poder Executivo, através da Secretaria de Estado da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Defesa Civil, pode ser autorizado a implementar a plataforma de ensino à distância para alunos já matriculados nas atividades de ensino e instrução dos cursos regulares das corporações militares do Estado. As aulas nesta modalidade deverão acontecer durante o período de suspensão das aulas presenciais devido à Covid-19. A proposta do deputado Jorge Felipe Neto foi aprovada e segue para a análise do governador. Foi aprovado o projeto que garante prestação de assistência religiosa aos pacientes internados nas redes de saúde pública e privada durante o período de epidemia e pandemia. Os religiosos deverão acatar as determinações legais, normas internas e exigências sanitárias de cada instituição para a segurança do paciente. A proposta segue para a sanção ao veto do governador. Na segunda sessão extraordinária, foi analisada a proposta que proíbe no Estado a venda de combustível para veículos fora dos postos de gasolina. O projeto de lei quer coibir a venda de combustível por aplicativo ou qualquer outro meio eletrônico que tenha como finalidade abastecer os veículos em local definido pelo consumidor. Quem descumprir a norma poderá ser multado. O projeto dos deputados Max Lemos, Carlos Mink, Gustavo Tutuca, Tiago Pampolha e Marta Rocha recebeu 11 emendas e retorna para as comissões técnicas. Quem procura acompanhar a chegada da carreta de combustível nos postos que está lá colocada a plaquinha em isolamento, não pode fumar, não pode isso. Como é que você vai usar o bico na rua para poder abastecer um veículo? Ah, porque tem em outros países do mundo, ah, porque isso significa uma modernidade. Mas até que ponto a modernidade sempre é segura? Então esse ponto da questão ambiental, ele é o segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Tem toda uma série de exigências para legalizar o imposto de gasolina. Também votado o projeto que pretende suspender, durante o período de isolamento social, a cobrança de mensalidades e pacotes contratados por alunos de academias de ginástica e outras atividades esportivas. A proposta do deputado Carlos Macedo recebeu cinco emendas e retorna para análise das comissões técnicas. E o Poder Executivo poderá implementar o programa Remédio em Casa para promover a distribuição de medicamentos em residências durante a epidemia da Covid-19. Serão contemplados com a medida idosos, pacientes com dificuldade de locomoção, pacientes em tratamento de câncer e aqueles com doenças crônicas. A Secretaria de Saúde do Estado será responsável pela comunicação com as prefeituras para a realização de controle e distribuição. A proposta dos deputados Giovanni Ratinho, subtenente Bernardo, Marta Rocha, André Siciliano e do ex-deputado Carlo Caiado, foi votada na terceira sessão extraordinária e recebeu três emendas. Em tempos de pandemia do coronavírus, é recomendado aos idosos que permaneçam em casa em isolamento social. Entretanto, muitos desses idosos dependem de medicação, como é o caso da diabetes e da hipertensão. Hoje, na sessão legislativa, foi aprovado o projeto, do qual também sou coautora, que prevê o programa Remédio em Casa, que tem por finalidade entregar e distribuir essa medicação aos idosos durante o período da pandemia do Covid-19. E o Poder Executivo também pode ser autorizado a implementar a utilização de termômetros digitais com sensor infravermelho nos hospitais da rede pública e privada, em terminais rodoviários, hidroviários, metroviários, ferroviários e aeroportos durante o período de pandemia da Covid-19. A proposta do deputado Marcelo do Celdino recebeu três emendas e retorna para as comissões técnicas. Nesse momento, é de suma importância evitarmos todo e qualquer tipo de contato. E esse projeto de lei vem exatamente de encontro a trazer qualidade de vida e mais segurança para todas as pessoas. Analisada na sessão ordinária do dia, a proposta da deputada Dani Monteiro, que proíbe o uso comercial de dados pessoais e de acesso dos usuários de plataformas virtuais que ofereçam ensino à distância. A medida se refere às operações realizadas nas instituições públicas ou privadas, escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O projeto recebeu quatro emendas. Empresas de transportes de valores do Estado deverão adotar medidas sanitárias para prevenir a contaminação dos funcionários pela Covid-19. As empresas deverão efetuar diariamente a sanitização dos seus veículos blindados e dos instrumentos de trabalho, além de disponibilizar máscaras, luvas e álcool em gel aos funcionários. O projeto do deputado Coronel Salema recebeu oito emendas. Os condomínios do Estado do Rio podem ser obrigados a expor cartazes com informações sobre os serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência que estão em funcionamento durante o período de isolamento social. Esses serviços são o 180, que recebe denúncias 24 horas por dia, o 190, da Polícia Militar, o site da Polícia Civil para registro de ocorrências e os contatos da Defensoria Pública do Estado. O projeto da deputada Mônica Francisco e mais 15 deputados foi aprovado e segue para análise do governador. Esse projeto nasce da necessidade das mulheres buscarem socorro, terem onde encontrar auxílio porque elas têm reduzido a sua mobilidade devido às orientações de redução de acesso e circulação. Outro ponto também que a gente precisa trazer para essa questão é que nos primeiros dez dias da quarentena, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro registrou um aumento de mais 50% nos casos de denúncia de violação e violência doméstica. Então, a necessidade desse projeto, de que ele seja sancionado, é fundamental. Aprovado o projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios de Duas Barras e Iguaba Grande devido à pandemia da Covid-19. A medida garante a suspensão de exigências estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal para a Prevenção e Enfrentamento da Doença. Hospitais públicos e privados do Estado podem ser obrigados a priorizar o atendimento de urgência e emergência aos pacientes que tenham imunodeficiências, hemoglobinopatias, transtornos mentais e autismo. A proposta analisada na quinta sessão extraordinária estabelece que as unidades de saúde deverão realizar o atendimento a esses pacientes em no máximo 30 minutos. No caso de emergências, o atendimento deverá ser imediato. Os hospitais deverão fixar cartazes nas dependências informando sobre o conteúdo desta norma. Em caso de descumprimento, as unidades privadas poderão sofrer sanções previstas pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso das unidades públicas, os dirigentes e servidores poderão ser responsabilizados administrativamente. A proposta dos deputados Dr. Deodalto, Giovanni Ratinho, Vandro Família e Franciane Mota foi aprovada e segue para a sanção ao veto do governador. Idosos poderão ter prioridade em todos os caixas de atendimento de bancos privados ou lotéricas durante a pandemia do novo coronavírus. Os bancos que realizarem pagamento salarial dos idosos também deverão adotar medidas que evitem filas e aglomerações, como, por exemplo, atendimento com gerentes de contas, que deverão ter senhas separadas só para idosos, sendo diferente até mesmo das senhas preferenciais. O descumprimento da norma acarretará na aplicação de multa. A proposta aprovada segue para a análise do governador. Os crimes cometidos contra a vida de crianças e adolescentes podem ter prioridade nos trâmites de procedimentos investigatórios, observando as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A proposta das deputadas Dani Monteiro, Renata Souza e Marta Rocha prevê que os procedimentos investigatórios e as comunicações internas e externas deverão conter o seguinte aviso por escrito. Prioridade, vítima, criança ou adolescente. A proposta recebeu duas emendas e volta para as comissões técnicas.